Nessa vídeo-aula nós vamos estudar a introdução à zoologia. Deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E hoje, galera, a gente vai ver a introdução à zoologia. Eu vou mostrar para vocês as características gerais dos animais. Essa aula vai ser muito importante para a gente ver uma parte conceitual para a gente poder entender os outros filos da zoologia, tá? Outra coisa, no final também, eu vou mostrar uma característica geral dos filos de como poderia cair numa questão como o Enem. A zoologia, para quem estuda zoologia, pensa. Kennedy, zoologia só cai em vestibular específico. Nunca pode cair no Enem. Zoologia só vai cair numa prova da escola, só vai cair no vestibular. Mas no Enem nunca vai cair. E cuidado, que apesar das provas vestibulares e as provas das nossas escolas que a gente faz, o professor vai elaborar, é de uma maneira, ele cobra de uma maneira específica. Ele vai cobrar aquele detalhe do detalhe do detalhe. Assim como a maioria dos vestibulares. O Enem não é que não caia, mas ele cobra de outra maneira. Ele quer saber qual é a importância evolutiva do animal, qual é a importância do animal para o meio ambiente. Então é por isso que no final eu vou fazer um apanhado geral para quem quer ter uma noção. Então isso aqui vai servir como introdução de conceito para a zoologia e para a gente ter uma noção de como pode cair no Enem. E é claro que ao longo das videoaulas, quando a gente for ver, eu vou mostrar de maneira mais específica para vocês. Outra coisa, galera, não esquece que tem muito detalhe também aula de zoologia. É por isso que eu sempre faço a minha anotação, anotação que vocês adoram, saio da frente, você vai bater um print, ou vai fazer anotação no seu caderno e logo depois tem que fazer exercício para assimilar, tá? Bora começar a estudar, então? Bora começar a estudar o reino animal. A ciência que estuda o reino animal é a zoologia. Já começa a bater no print aqui, tá? Lembrando, logia quer dizer estudo, zoologia quer dizer animal. Então é a ciência que estuda os animais. Pode vir com outro nome em prova, também chamado de metazoa. Lá na botânica, eu ensinei para vocês que botânica pode ser chamada também de metafita. Enquanto que aqui nos animais, a zoologia, metazoa, tá? Características gerais. Eucariontes. O único reino que a gente estudou que é procariontes é o quê? Mulhera. Todos os outros reinos vão ser o quê? Eucariontes. Outra coisa. Multicelulares ou pluricelulares. Várias células, animais. Heterótrofos por ingestão. Kennedy, a maior parte dos animais, eles são o quê? Heterófos. Agora, Kennedy, existe exceção? Isso que eu falo em toda videoaula, galera, é por isso, na verdade, que eu escolhi a biologia. Porque a biologia, ela sempre tem uma exceção. A cada ano a gente está descobrindo uma coisa nova. Então tem atualidade, tem uma coisa, um ser que a gente nem sabia que existia. A gente foi lá e descobriu. Então isso que é o legal. Já descobriram um animal que faz fotossíntese? Já caiu até no Enem. É verdade, isso é, pode pesquisar. É um molusco verde. E, ah, mas não é uma alga? Vi falar que é uma alga que ele comia. Descobriram, na verdade, que ele tem incorporado um gene para produzir clorofila no próprio DNA dele. Mas ele é uma exceção. E quando caiu isso no Enem, o Enem veio explicando no texto. Mas, se cair em prova, característica geral, a maioria dos animais são heterótipos. Não produzem o próprio alimento. Outra coisa é ingestão. Eu tenho que ingerir o alimento para poder ter ele como nutriente, tá? Por que a gente fala por ingestão? Na verdade, quando cai em prova, isso aqui é para diferenciar dos fungos. Para quem assistiu a minha aula de Reino Funge, eu falei que os fungos são o quê? Heterótipos por absorção. Para quem não lembra, galera, o fungo tem que liberar a enzima dele no meio, deixar ocorrer a digestão para depois absorver. Por isso que é heterótipo por absorção. Os animais são heterótipos por ingestão. A maioria deles, como eu falei, tem exceção de animal que não é heterótipo e também tem exceção de animal que não é por ingestão. Como a aranha. A aranha, só para ter uma noção, tem um inseto lá na teia dela. Ela vai até o inseto, ela não come ele, ela não ingere ele. Na verdade, ela perfura ele, lança enzimas dentro dele, então é extracorpórea, fora do corpo dela. Deixa rolar lá a digestão e depois de um certo tempo ela vai lá e absorve esse produto da digestão. Então a aranha também é uma exceção. Mas como eu falei, isso aqui é a característica geral. Outra coisa. Os animais, eles têm como característica, período embrionário, possuem uma fase de blástula, tá? Eu vou mostrar para você que tem animal que não tem mórula, tem animal que não tem gástula, mas todos os animais, característica geral, vão possuir a fase de blástula aqui, tá? Outra coisa, reserva é o glicogênio. Já caiu então a reserva de açúcar, tá? A gente armazena principalmente no nosso fígado e no músculo o glicogênio. Isso aqui eu já vi em prova comparando com os fungos. Perguntou uma vez em prova por que principalmente os fungos são mais próximos da gente e não das plantas. E uma das respostas era que o fungo, assim como os animais, podem armazenar glicogênio. Lembrando que a principal reserva das plantas é o amido. Agora vamos entender alguns conceitos que depois eu vou mostrar uma tabela para vocês geral, para ficar mais fácil, tá? Primeiro, existe uma fase, galera, embrionária que é chamada de gástula. Vocês já estudaram em embriologia? Se não estudaram, tem vídeo aula minha falando sobre isso, tá? Na gástula, essa aqui é a gástula, tá? Imagina que essa é uma fase aqui do período embrionário, que é a gástula, a gente está vendo aqui. E tem uma característica na gástula, eu quero que vocês anotem isso aqui, tá? Qual é a característica da gástula? Que possui os folhetos embrionários, ou também chamados folhetos germinativos. Quem são eles? Já começa anotando. Ectoderme, que é a parte mais externa. Mesoderme, que é a parte do meio. E a endoderme, tá? A endoderme. São os folhetos germinativos ou os folhetos embrionários. Pra quem não lembra, esses folhetos, eles futuramente, eles vão dar origem aos tecidos do nosso corpo, tá? Futuramente. Então, quem possui gástula, vai possuir tecido de verdade. Quem não possui gástula, não vai possuir tecido de verdade. E olha que interessante. O único animal que a gente vai estudar que não possui gástula, é o porífero. É a esponja do mar. É por isso que é o único animal que a gente vai estudar, que ele não possui tecidos verdadeiros, tá? Então, por enquanto, a gente vai ver que o único é o porífero, tá? Outra coisinha. Já começa anotar. Tudo isso vai servir depois, tá? Mesoderme. Ela pode ter duas origens. Tem animal que a mesoderme, ela dá origem, vai começar a formar uma estrutura chamada de celoma, que é uma cavidade. Já vou colocar, anotar tudo bonitinho pra vocês. É uma cavidade que futuramente vai abrigar órgãos nos animais. Lembra que a gente tá cheio de órgãos dentro do nosso corpo. A gente tem pulmão, tem que ter um coração, mas a gente tem que ter uma cavidade pra abrigar. Qual é o nome dessa cavidade? É o celoma. Celoma quer dizer cavidade. Só que tem animal, todo celoma vem da mesoderme, tá? Só que tem animal que vem dessa parte de cima aqui dele. Ou seja, vem do intestino primitivo. Arquêntero. Vem do êntero. Por isso que a gente diz que quando vem aqui de cima, cuidado que às vezes vem foto disso, tá galera? Se vier nessa parte aqui de cima, a gente diz que a mesoderme é êntero. Êntero quer dizer intestino, porque vem diretamente do arquêntero. A gente vai chamar pra esse animal de enterocelomado. Vou mostrar pra vocês quem vão ser os enterocelomados. Então caiu em prova. Enterocelomado é aquele que o celoma, ele vem diretamente do arquêntero, que é o intestino primitivo. Tem alguns animais que o celoma, que é uma cavidade, ele surge por divisão. Então eles, pra quem não sabe, na biologia, divisão pode ser chamado também de esquizo. Esquizo é divisão. Por isso que esses animais, quando surge por divisão o celoma, a gente chama pra eles de esquizo. Só que vai ser esquizocelomado. Então esquizocelomado surgiu por divisão. Enterocelomado é que vem do arquêntero, tá? Outra coisinha também que vai ser importante pra gente estudar depois. Pra quem estudou já aula de gastro, lagástro, lá, tem uma boquinha bem aqui que ela é chamada de blastóporo. Como é o nome dela? Blastóporo. Galera, alguns animais, o blastóporo primeiro vai formar a boca e depois vai formar o ânus, embriologicamente. Outros animais formam primeiro o ânus e depois formam a boca. Chuta pra mim aí do outro lado. No caso da gente, galera, nós, seres humanos, formam o que primeiro na gente? O ânus, tá? Surge primeiro o ânus da gente, depois que vai surgir a boca. E a gente dá uma nomenclatura pra isso aqui, olha. Olha que engraçado. Os animais que formam primeiro a boca e depois surge o ânus, a gente dá o nome pra eles de protostomos. Porque proto quer dizer primeiro. Então protostomos, surgiu primeiro a boca, depois vem o ânus. Os animais que é o nosso caso, que surge primeiro o ânus e depois a boca, você vai chamar de deuterostomos. Agora, galera, brincadeiras à parte, não tem como errar. Porque é só você lembrar, olha, que deu, quem deu, deu origem primeiro ao, já sabe, deu origem primeiro ao ânus. Então deu o terostomos, dá origem primeiro ao ânus, deixa isso aí da frente pra você bater um print, e depois dá origem à boca, tá? E olha que engraçado, graças a Deus que surge primeiro o nosso ânus. Porque geralmente quem surge primeiro é menor, e quem surge por segundo é maior. Então se fosse ao contrário, a nossa boca, ela ia ser do tamanho do nosso ânus, e vice-versa, nosso ânus é do tamanho da nossa boca. Não ia ser legal, mas anota isso aqui, a gente vai continuar vendo. Agora vamos ver outros conceitos importantes. Eu falei pra vocês, se você não anotou, anota agora, que o porífero, ele não possui uma fase embrionária chamada de gástrola. Logo, ele não possui folhetos embrionários. Se ele não possui folhetos embrionários, ele não vai formar tecidos. Logo, o porífero não possui tecidos verdadeiros. Como o porífero não possui ectoderme, mesoderme, endoderme, a gente coloca ele num subreino. O reino é o metazoa, o reino animal. Mas a gente considera ele num subreino, chamado de parasoa. Para, na biologia, quer dizer ao lado. Então o porífero, ele tá ao lado. Todos os restos dos outros metazoários estão no subreino, chamado de eumetazoa. Eu quer dizer que é verdadeiro. Então deixa eu ver se eu entendi. O porífero é parasoa, para quer dizer ao lado. E o resto dos outros animais quer dizer eumetazoa. Porque o porífero não possui folhetos embrionários ou germinativos. Agora tem outra classificação. Dá uma olhada pra cá e bate um print nesse quadro, galera. Muito bacana. Tem seres que não possuem folhetos embrionários, ou seja, tá ausente. Na biologia, quando a gente quer dizer ausente pra alguma coisa, aqui a gente coloca o A na frente. Então a gente chama de ablástico. Então escutou esse termo em prova, ablástico, quer dizer que não possui folhetos embrionários. Quem é único é o porífero. Existem provas antigas onde considerava o porífero de blástico, com dois folhetos embrionários. Isso tá errado, caiu em desuso, tá? Porífero não possui folhetos embrionários. Agora tem alguns seres que são considerados de blásticos ou de polástico. Só pelo termo di quer dizer que tem dois. Que são aqueles seres que possuem dois folhetos embrionários. E quais são eles, Kennedy? Ectodermin e endodermin. O único ser que a gente vai estudar, galera, são os quinidários. Grande representante água-viva. Então ela é de blástico, porque tem ectodermin e endodermin, tá? Os triblásticos, que no nosso caso nós somos triblásticos, é aqueles que tem três folhetos embrionários. É ectodermin. O que vai ter de novo? O meso e endodermin, tá? No caso aqui vai ser todo o resto. Todo o resto vai ser triblástico. Outra coisa importante também, que é o celoma. Olha, o celoma. O celoma se cair em prova, anota isso, tá? É um conceito muito importante. É uma cavidade que futuramente vai abrigar órgãos, mas não é qualquer cavidade. É uma cavidade, aqui, olha, totalmente revestida pela mesoderme. Não vai errar isso em prova, tá? Tem que estar totalmente revestida pelo folheto embrionário chamado de mesoderme. Então bora pensar, bora pensar com calma. Um cara que é ablástico, pode ser celomado? Não, porque ele não tem mesoderme. Bora pensar também, um cara que é diblástico, ele pode ser celomado, ter o celoma? Não. Sabe por que ele não pode? Porque ele não tem mesoderme. Os únicos seres que podem ter celoma são os triblásticos. Então uma coisa que você já vai notar. Toda vez que a gente falar que um ser ele é celomado, possui celoma, ou trabalhar com celoma, é pra um ser que é triblástico, tá? Possui ecto, meso e endoderme. Só que existe ser, olha pra cá, galera, olha pra cá com calma, que possui ecto, meso e endo. Mas não possui o buraco, não possui essa cavidade. Logo, ele vai ser chamado de acelomado. Então acelomado é aquele sem o celoma. Mas possui os três folhetos embrionários. Existe aquele ser, olha aqui desse lado, que é o celomado de verdade. O que é o celomado de verdade, Kennedy? É aquele que tem a ectoderme, mais externamente, tem a endoderme, mais internamente, e tem um buraco aqui, galera, que é chamado de celoma. Kennedy, por que é celoma de verdade? Porque se você for ver o buraco, ao redor dele, ele é totalmente revestido pela mesoderme. Então se você pegar o buraco e olhar o revestimento dele, é só mesoderme. Como é só mesoderme, é celomado de verdade. Agora, toda vez que você escutar na biologia o termo pseudo, pseudo quer dizer falso. E existe o pseudo celomado. O que é pseudo celomado? Dá uma olhada pra cá. É onde o cara é por fora ectoderme. Olha pra cá. E tem um buraco, tá vendo esse buraco aqui? É um buraco. Só que o buraco, por fora, ele tem a meso e por dentro ele tem a endoderme. É como se fosse mais ou menos assim, olha. Deixa eu pegar. Eu tenho um buraco. Dá uma olhada nesse buraco aqui, olha. Dá uma olhada nesse buraco. Por fora, eu tenho mesoderme. E por dentro, eu tenho endoderme. Então, o buraco que por fora ele é meso, por dentro ele é endo. Não pode ser celomado de verdade. Porque o celomado de verdade é quando o buraco é só meso. Então, se tiver só meso aqui é o quê? Celomado. Se tiver um cara aqui, meio estranho. Mas se tiver um cara aqui com endoderme aqui dentro, ixi, vai ser pseudo celomado. Agora, galera, dá uma notada que todos esses conceitos a gente vai utilizar daqui a pouco. Agora, vamos estudar mais um conceito que eu prometo que depois eu junto tudo de uma vez, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente no ensino superior, é muito importante quando você vai estudar uma parte do corpo humano, em você dividir, imaginar cortes, principalmente em anatomia. Então, se você vai estudar, por exemplo, uma parte do teu encéfalo. Então, você imagina como ele está de frente, como ele está de lado, de cima e assim por diante. Na biologia também, na zoologia, a gente faz isso para estudar melhor os animais. A gente imagina cortes imaginários, claro, se a gente imagina é imaginário, para que a gente possa estudar melhor os animais. A gente chama isso de simetria. Agora, olha que interessante. Tem animais que podem ter mais de um plano de corte. E tem animais que podem ter apenas um plano de corte. Primeira coisa, o que é simetria, Kennedy? Simetria, posso dar um exemplo? A minha mão direita, ela não é igual à minha mão esquerda. Até porque, olha, tem dedo para um lado, tem dedo para o outro lado. Mas eu posso dizer que as duas, elas são simétricas. O que é dizer simétrica? Como se eu imaginasse elas grudadas, se eu cortasse no meio, eu divido em duas metades iguais, tá, galera? Então, olha, tem animais que são chamados de radial, simetria radial. E tem animal que a gente chama de simetria bilateral. O que é radial? É aquele que, quando a gente imagina um corte para dividir em duas metades simétricas, ele pode ter mais de um corte ou vários cortes. A gente chama ele de radial. No caso aqui, a estrela do mar, eu posso dar como exemplo para vocês, que é um equinodermo. A gente vai estudar o que é equinodermo. Ela é pentaradial. Ela tem bem mais de um corte, né? Ela tem cinco cortes. Quem são os animais radiais que a gente vai estudar? Porífero, quinidário e os equinodermos, tá? Eles podem ser radiais. Outra coisa. Tem alguns animais que só dá para ter um plano de corte. Posso dar um exemplo? A gente, imagina qual plano de corte você pode cortar o meu corpo para dividir em metade simétrica. Seria na cintura? Não. De cabeça para cima, ia ter coisa para baixo? Não. Seria nesse sentido aqui no meio, olha. Que a gente chama de cefalopodálico, encéfalo por sentido dos pés. Então, eu só tenho um plano de corte. Como eu só tenho um plano de corte, eu digo que a minha simetria é bilateral, tá? No caso aqui, tem um plateumento, que é um verme. É um verme, que seria a planária. Ela só tem um plano de corte. A gente vai estudar. Então, dá uma anotada nisso aqui. E vamos juntar tudo nos filos para a gente ver como funciona. Agora, para juntar tudo que a gente estudou só numa tabela que eu vou mostrar que algumas vezes cai no vestibular, mas primeiro você tem que saber de uma frase. Você olha essa frase que vai aparecer agora na tela. É mais ou menos assim, olha. Por certos planos nifomoníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se e quis chorar. Como assim, Kennedy? Fala de novo comigo. Se você falar três vezes ou escrever três vezes essa frase, você não esquece nunca mais. Na verdade, você tem que pegar só as iniciais dessas frases que vão ajudar a você lembrar os filos do reino animal no ensino médio que a gente vai estudar. Lembrando, galera, que no ensino superior são cerca de 40 filos, mas no ensino médio, para a sorte de vocês, a gente estuda apenas nove filos. Quem são esses filos que a gente vai começar a estudar? Eu vou começar a falar um geral agora, como eu prometi para vocês, que é importante até para o Enem, e depois a gente vai ver a tabela, utilizar todos aqueles conceitos e olhar para essa tabela. O primeiro filo importante é o porífero, a esponja do mar. Dá uma olhada aqui no lado. A esponja, galera, se você for pegar e contextualizar ela para uma prova como o Enem, você poderia tirar que o quê? A esponja é filtradora. Então, ela é muito importante porque ela pode dizer qual é a qualidade da água. Então, ela pode servir em prova como um bioindicador. Então, seria importante até numa prova contextualizada, utilizando animais, já caiu muitas vezes no Enem, utilizando como um bioindicadores. O segundo filo são os quinidários. Dá uma olhada aqui na água viva. Água viva, para quem não sabe, como todos os outros quinidários, elas possuem substâncias urticantes, células urticantes, chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos, que a pessoa tem que ficar de olho, porque ela pode levar a uma queimadura séria. Ou até mesmo os corais que já caíram no Enem. Para quem não sabe, muitos corais, eles têm uma relação ecológica com algumas algas, chamadas de isoxantelas. E essa relação ecológica é chamada de mutualismo. Na verdade, a coloração do coral, a cor do coral, é por causa das algas. Cerca de 60% da alimentação do coral é produto da fotossíntese da alga. Mas não esquece, o coral é heterótrofo, mas a alga vai fazer a fotossíntese. Por isso que muitas vezes os corais têm que ficar em águas cristalinas para poder pegar, e não muito profundo, para poder pegar sol na superfície. Por algum motivo, se tem elevação de uma temperatura, ou derramamento de petróleo e óleo, impedindo a penetração de luz naquela água, ou matando a alga por causa do superaquecimento, o que é que vai acontecer? O que a gente chama de, dá uma olhada aqui, branqueamento de corais. Branqueamento de corais, já caiu uma vez em prova perguntando. É quando os corais, eles perdem as algas. Quando a gente fala de plateominto, dá uma olhada aqui na tenha, galera. A tenha é conhecida popularmente como solitária. E outro também que é chamado, dá uma olhada aqui no lado, de esquistossoma mansoni. Ou seja, plateominto é basicamente verminose que cai em prova, quando a gente fala em Enem. Só que a gente vai ter uma aula para falar de verminose. A mesma coisa quando a gente fala de nemateominto. Dá uma olhada aqui na lombriga. Então a lombriga também é um verme, ela é um endoparasita, que a gente vai ter também uma aula para falar sobre lombriga. Então quando a gente fala de nemateominto, claro, existe uma diversidade no solo, vários nemateomintos, vários vermes também, são importantes, mas são principalmente doenças que caem em prova. Não sei se você perceber, mas aquela frase que eu dei para vocês, as iniciais já dá para ajudando para lembrar essa ordemzinha que eu estou falando. Por, seria quem? Porífero, certos, quinidários, planos, plateomintos, infomaníacos, seria quem? Nematomintos ou nematodas, Mário, o Mário, o que ele fez? O Mário seria um molusco. Então molusco em prova, eu posso dar um exemplo para vocês, dar uma olhada aqui no lado. Posso dar um exemplo para as ostras. As ostras também são seres filtradores. Então para uma determinada água, ela pode indicar a poluição em determinado ambiente. Então ela é um ótimo bioindicador. Assim como também, eu posso dar um exemplo, o caramujo aqui no lado, o caramujo, ele também é vetor de algumas doenças. Então, quanto à esquistossomose, e até já teve uma praga uma vez, quando trouxeram caramujos para a nossa região, que é o caramujo gigante africano, e lançaram ele no ambiente, já caiu uma vez no Enem, como espécie exótica. Bora treinar a frase um pouquinho melhor, que eu sei que você vai pegando aos poucos. Olha, como é que funciona aqui no quadro? Então olha, porífero, a gente já falou, quinidário, plateominto, nemateominto, molusco. Olha, por certos planos, nifomaníacos, Mário, alisou-se, arrependeu-se, quis chorar. Fala só mais uma vez comigo aí, galera. Por certos planos, nifomaníacos, Mário, alisou-se, arrependeu-se, quis chorar. Porífero, quinidário, plateominto, nematodo, nemateominto, molusco, anelídeo. Ah, que antes meu professor mostrou que primeiro é anelídeo, e depois molusco. Não tem problema, porque isso aqui não é necessariamente uma ordem evolutiva, nem o anelídeo veio do molusco, e nem vice-versa, tá? Então anelídeo, como é que poderia cair em prova anelídeo? Dá uma olhada aqui na minhoca. A minhoca, eu não sei se vocês sabem, galera, a minhoca é muito importante pro solo, porque a minhoca, ela tem a capacidade de comer muita terra, ela tem um papo, e ela tem uma moela, papo onde vai umedecer a terra, ela vai extrair nutrientes pra ela, e a moela onde ela vai triturar, e ela tem a capacidade de defecar, o equivalente ao peso corporal dela todo dia. É como se fosse mais ou menos assim, se você do outro lado pesa 60 quilos, 70 quilos, é como se você fizesse, você é de cocô, então é muito cocô, ela contribui pro humus da floresta amazônica, além dela fazer várias galerias no solo, provocando a eração do solo, o que é a eração? A passagem de ar, e a drenagem da água, porque você faz com que, quando chova, possa entrar água entre esses buraquinhos, então, olha a importância dos anelídeos. Quando a gente fala em artrópode, e pensando em evolução, eles foram, já caiu até uma vez em prova, eles foram os primeiros animais, a se adaptar definitivamente, ao ambiente terrestre, e não precisar de água. Cuidado, que muita gente, já marcou uma vez em prova, réptil, galera, os répteis, eles estão dentro dos cordados, então, se perguntarem pra vocês, que foi o primeiro animal, a se adaptar definitivamente, ao ambiente terrestre, foram os artrópodes, principalmente os insetos, só que, na nossa cabeça, muitas vezes, que a gente já fez em prova, a gente marca réptil, só que o réptil, foi o primeiro vertebrado, a se adaptar, vamos dizer assim, a não precisar mais de água, mas o artrópode, ele não precisou, liberando o ácido úrico, que perde, vai perder pouca água, e quem são os artrópodes, lembra quem são os artrópodes? Eu tenho insetos, eu tenho os crustáceos, e eu tenho também, os aracnídeos. Agora, dá uma olhada nessa estrela do mar, linda aqui, galera, a estrela do mar, já caiu uma vez no Enem, dizendo que a estrela, ela tem capacidade, de comer muitas ostras, equinodermo, comer várias ostras, e ela estava causando prejuízo, para determinado restaurante, eles saíram a caça, das estrelas, e começaram a cortar, todas as estrelas da região, e jogaram no mar. Agora, olha o que eles fizeram, eles acabaram de proliferar, ainda mais a estrela, porque a estrela, ela tem o poder de regeneração. E o último filo, é o filo dos cordados, lembrando que, dentro dos cordados, nós vamos encontrar, quem? Peixes, anfíbios, répteis, aves, e mamíferos, tá galera? Agora, olha que esquema lindo, eu deixei aqui para vocês, olha, lembra que a gente usou o termo, de blástico, triblástico, a gente trabalhou com isso, acelomado, pseudocelomado, celomado, protostômios, deuterostômios, a gente usou esses termos, tá? Como é que funciona? Primeiro, você bate um print disso aqui, que isso já caiu, principalmente em provas específicas, e você tem que saber a ordem, porífero, por certos planos, nifomaníacos, marializou, se arrependeu, sei que chorar, porífero, quinidário, platominto, nematona, malústico, anelídeo, artrópole, equinoderma, cordada. Como é que vai funcionar? Porífero não é nada, então você vai dizer que é nada, então, três pontinhos, quem será que vai surgir primeiro? O de blástico ou o triblástico? De blástico, e o único de blástico é quem? Quinidário. Então, olha, já coloca aqui, porífero não é nada, quinidário, ele é de blástico, e todo o resto vai ser triblástico, tá? Beleza? Primeiro é de blástico, todo o resto é triblástico. Galera, outra coisinha, pensa comigo, esse termo celoma, acelomado, a gente só vai trabalhar com quem é triblástico, já falei pra vocês, porque o triblástico tem mesoderma. Começa a trabalhar só com esses três primeiros aqui, olha, fica fácil, olha, olha a ordem que você vai seguir, será que o primeiro triblástico, que é o plateominto, ele já vai ser celomado? Não. Então, você vai trabalhar nessa ordem, olha, porífero não é nada, depois eu vou ter um de blástico, todo o resto é triblástico, e os três primeiros triblásticos você vai só escrever, não pensa muito, senão você vai errar, acelomado, pseudo, celomado, todo mundo pra baixo vai ser celomado. De novo, Kennedy, porífero não é nada, o primeiro é de blástico, todo mundo que tá pra baixo vai ser triblástico, e os três primeiros triblásticos você vai colocar nessa ordem, acelomado, pseudo, pseudo celomado, celomado. Galera, teve uma vez uma prova que perguntou quem era o único triblástico pseudo celomado, precisa decorar? Não. Sabe a tabelazinha, olha, nematodas, tá? Esse termo protostômios e deuterostômios, tem gente que usa, às vezes, tem que tomar cuidado de maneira errada também no ensino médio. Primeiro, o que é deuterostômios? É aquele que deu, deu de origem primeiro a um ano, da origem primeiro a um ano. Caiu uma vez em prova, porque a estrela do mar, ela era mais próxima dos cordados, da gente. Uma característica, nós e a estrela do mar, nós somos deuterostômios. Além de possuir endoesqueleto, ou seja, esqueleto interno, uma característica da gente é ser deuterostômios. então, olha, que legal. os únicos deuterostômios, tá vendo aqui deuterostômios da origem primeiro a um ano, quem é? equinoderno, no caso, grande exemplo, estrela do mar, e os cordados, galera. Tem gente que costuma dizer que o resto é tudo protostômios. Cuidado, não. Os únicos protostômios são os celomados de verdade, ou seja, protostômios de verdade é molusco, anelídeo e artrópode. Tanto é, lembra do enteroceloma e esquizoceloma? A gente considera que os deuterostômios, os deuterostômios, olha aqui, que dá origem primeiro a um ano, eles são enterocelomados, enterocelomados. E esses três aqui, olha, que são protostômios, eles são esquizocelomados, tá? Mas nunca vi cair muito específico isso. Então, só anota isso aqui. Outra coisa, o que é cavidade? Cavidade pode ser totalmente revestida ou não totalmente revestida, tá? Mas a cavidade é pra brigar órgãos, né? Não é pra brigar órgãos? Então, olha pra cá uma coisa que já caiu em prova. Olha aqui, o primeiro a possuir uma cavidade é o nematuda. Aqui a gente diz, mas é pseudo, mas é uma cavidade. É um buraco. Não é totalmente revestida pela mesoderme, mas é um buraco. É por isso que a gente diz que a partir dele, a partir do nemateuminto que possui uma cavidade, o que é SDC? Ele vai possuir sistema digestório completo. Anota isso aí pra mim. O que é SDC, Kennedy? Sistema digestório completo. A partir dele, galera, eu tenho boca e ânus. O que é sistema digestório completo? É comer pela boca, defecar pelo ânus. Como assim? Porífero não tem boca. Quinidário, água-viva, come pela boca, defeca pela boca, sabia? Eu acho que tem pessoas que fazem isso também. Plateumintos também. Come pela boca. Quando tem, defeca pela boca também. Mas a partir de nemateuminto eu já vou ter boca e ânus, tá? Galera, dá uma anotada nisso aí e depois você tem que fazer exercício pra poder te mostrar como é que isso pode cair em prova. Eu sei que é muita coisa pra você assimilar. Nunca falei que seria fácil. É por isso que é muito importante você anotar esses meus esquemas, pegar tudo que eu copiei e logo fazer exercício. Quer exercício estilo vestibulares tradicionais? No meu site você vai encontrar, você vai resolver. Quer estilo Enem, como eu falei aqui, como pode cair no Enem? No meu site, a pochila, você vai encontrar também. Então assista essa aula e logo faça exercício com o tio Kekê. aguardo vocês numa próxima aula. Beijão no coração. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio Kekê explica.